Quando se trata de obra, todo cuidado é pouco para evitar acidentes, ainda mais em época de chuva. A questão de segurança do trabalho, EPIs, são coisas de total importância, principalmente nesses momentos. Um dos maiores problemas nessa situação é justamente porque muita gente acaba contratando profissionais que não são qualificados para determinadas áreas. E é justamente aí que mora o problema. É o tal do barato que, no final das contas, pode se tornar muito caro. Mesmo que você vai fazer uma reforma, você tem que ter um engenheiro responsável, você tem que ter um mestre de obra responsável para estar executando a obra. Não dá para você pegar um colaborador, ah, eu vou contratar um pedreiro e vou pôr ele para fazer a minha reforma. Não funciona assim. Então, porque aí você vai ter uma pessoa que é responsável, que estudou, que tem um creia, entendeu? E que sabem realmente como fazer essa reforma. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás é responsável pela fiscalização das obras em todo o Estado. Mas a população também pode ajudar com denúncias de obras que podem ser irregulares. Se você tiver uma obra perto de você, principalmente seu vizinho, pode ser o vizinho do lado, pode ser num prédio, né? Alguém fazendo uma reforma em cima ou abaixo de você. Se você não tem certeza que existe alguém com conhecimento para conduzir aquilo, que aquilo pode te causar um dano, um dano que pode ser a sua propriedade, mas pode ser um dano na sua vida, né? Aquela estrutura pode ir a colapso e causar a perda da sua vida. Então, recomendamos seriamente, recordamos fortemente, faça uma verificação no CREA, faça uma denúncia. Existe um aplicativo e existe a possibilidade de você ligar, de você entrar no site. Então, mobilize o CREA. Nesta quinta-feira, um trabalhador morreu depois que o teto de uma loja de imóveis desabou no Jardim Guanabara. A estrutura foi comprometida e o imóvel precisou ser interditado. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas o que se sabe, por enquanto, é que a reforma estava irregular. Ainda segundo o CREA, é preciso seguir um passo a passo de algumas normas para evitar dor de cabeça em obras. Primeiro, contrate e solicite a inspeção do seu imóvel para verificar se é seguro fazer intervenção. Segundo, consulte seu engenheiro de confiança para que seja feito projeto e depois ele acompanhe a execução da obra. Se você tiver inspeção, projeto, execução por um profissional habilitado e todos os alvarás e anotação de responsabilidade técnica na mão, a garantia é muito maior de sucesso do seu investimento e menos dor de cabeça. E, obviamente, a chance de você ter consequências danosas para si e para terceiros diminui bastante.